O meu nome é Serra Baeriba Terreno abrir para trás do Festival Center para um veículo com acertamento na candela. E não é bem topa com um veículo de marca Kia picando com o tabata completamente na candela. A tomar nota que o tabata depois saque o motor fora do veículo acertamento. Também tomar nota que o veículo acertamento em outro sítio seguro não machuleu, mas depois a tal vez saque vai poner e não ia pegar na candela. Apaguei a candela para depois a confiscar o veículo para mais investigação.